Música Amigos da TV Cidade Quero cumprimentá-los Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta Edição de hoje Começar aqui pela sua Pela nossa TV Cidade A TV que mostra o que acontece em Farroupilha Nós estamos comprometidos com a informação Com a formação Enfim, em mostrar o que movimenta a Farroupilha E também proporcionar que a nossa comunidade Utilize nossos estúdios Enfim, nossa estrutura para expor suas opiniões Vamos falar sobre as temáticas e as pautas do momento O programa Cidade Aberta de hoje No ar pelo canal 14 da NET Para toda a região cobertura da NET Em Farroupilha Ainda no aplicativo de celular da TV Cidade E também pelas redes sociais Hoje nós vamos falar muito sobre o comércio Afinal de contas, o dia 16 de julho Comemora-se o dia do comerciante Ou seja, daquele profissional que vive do comércio Que tem a sua loja Que trabalha bastante também Enfim, que se dedica Mas é uma pauta que nós vamos abordar Entre tantas outras E o nosso convidado no programa de hoje Que está aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha É o Cladir Olimpio Bono Que já foi presidente do Cinde Lojas Presidente da CDL em Farroupilha Entre outras entidades que o Bono também já esteve à frente Bono, é sempre uma alegria te receber novamente nos estúdios Seja bem-vindo a esta casa Obrigado, Leandro Boa noite Boa noite aos ouvintes que estão nos assistindo Com certeza Bono, depois de passar oito anos à frente Do Cinde Lojas Farroupilha Também presidindo o Sindicato do Comércio Varejista Da nossa cidade Você foi agraciado com o cargo de diretor Da FEComércio Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul Por natureza o presidente Ou de forma automática O presidente do Cinde Lojas É diretor da federação Mas você mesmo deixando a presidência do Cinde Lojas O presidente Luiz Carlos Bom Ele fez um convite especial para ser Integrar o grupo de diretores da FEComércio Isso mesmo, Leandro Como presidente do Cinde Lojas De 2010 a 2017 A gente participou como diretor da FEComércio Nas duas gestões E agora então Por convite do presidente eleito Para o novo mandato 1822 Fomos convidados então A participar Continuar Participando da diretoria da FEComércio Certo Isso nos orgulha muito Pois a FEComércio A nosso ver Nós entendemos que hoje a FEComércio Ela tem um destaque a nível nacional Eu te diria que não teria nem dúvida em dizer Que hoje a FEComércio O Rio Grande do Sul É a melhor federação Ou a federação mais estruturada A nível de varejo Assim de comércio Do Brasil Passando até de São Paulo e Rio de Janeiro Com certeza Nós temos o Rio de Janeiro Presidente que foi preso Por desvio de verba pública Bom, no Rio de Janeiro Quem não está sendo preso É Então Eu te diria que Claro Entre outras Mas Um grande destaque Para a FEComércio Do Rio Grande do Sul Acredito que a gestão Que foi O presidente Foi reconduzido O Luiz Carlos Bom Foi reconduzido Para mais um mandato Na verdade, né, Bono O próprio presidente Bom Tem impresso Tem dado uma Dinâmica de organização E também de posicionamento Da FEComércio Eu te diria, Leandro Que foi reconduzido Com méritos É um presidente Que levou A FEComércio No legislativo Hoje A FEComércio Participa Em tudo Em tudo Que se passa Dentro da Assembleia Em tudo Que se passa Junto com as demais Entidades A nível nacional Também Nos representou Na Na reforma Trabalhista Com grandes Itens Lá em Brasília Através Claro Dos deputados Que Que são parceiros Da FEComércio Grandes Grande parte Do que está aí A FEComércio Rio Grande do Sul Tem mérito Em cima disso Então eu te diria Que é uma É uma entidade Atuante Uma entidade Que participa E hoje O próprio Governador José Ivo Sartori Ele troca Muitas ideias Com o Presidente A FEComércio Até porque O próprio Governador Também reconhece A força Que a entidade Tem Com certeza Por isso Que ele Seguidamente Ele convida Convida O Presidente A FEComércio A participar Em reuniões Do Estado E Outras reuniões Ele participa Na FEComércio Com certeza Quais são As atribuições Bono De um diretor Da FEComércio O que está No escopo De trabalho De um diretor Olha Leandro O diretor É mais Trabalhos Gerais A nível Nós Como varejistas Ligados Aos sindicatos Que Embora Não sendo Presidente Eu sou ligado Ao sindicato Sindilogias De Farrupilha Então O varejo Assim Mais É levar A informação Legislativa Tributária Econômica Então Nós participamos Lá Nas reuniões De diretoria Tem uma equipe Tributária Que eu não teria dúvida Em dizer Que é a melhor Do Estado A econômica Nem se fala É o presidente Da UR Seguido Ele está ali Na RBS Também Dando entrevistas E nós temos Também Na linha Pessoal Da Copercinde Que cuida Na parte Trabalhista E então São Várias Frentes Mas Mais É o Que O que O que Necessita O nosso Comerciante No dia a dia Que é Tributação Sim Que é Uma pedra No sapato E vive Mudando E é uma incógnita Quase ninguém consegue Entender hoje A tributação Porque É uma salada De frutas Leandro Se nós somarmos Todos os impostos Hoje Vai de 45 A mais A quase 60% Depende do ramo Então Cada 100 reais Imposto daqui Imposto dali É isso É aquilo Incide com fins Enfim Vai E cada 100 reais Que tu mexe Metade Tem que deixar Ali pro governo E tu tem que Sobreviver Com a outra Metade Pagar matéria Prima Pagar Recursos humanos Mão de obra E onde fica A margem A chamada margem De lucro Do negócio Se é que ainda Existe E ali Nós temos Nós vemos Também Vamos agora Pro lado Da Copercindia O INPC Os últimos 12 meses 2% Arredondando Aí tu vê Uma gasolina Aumentando Todo dia Passando De 5 reais Tu vê Uma energia elétrica Aumentando 22% No grupo B E 19,5% No grupo A E no consumidor livre O imposto federal Sobre o transporte Do consumidor livre 62% Na energia elétrica É O imposto federal Sobre o transporte Porque no consumidor livre Você compra a energia Da usina O transporte Você paga Para a distribuidora E em cima Em cima desse transporte Tem o imposto federal Encargo Esse encargo Aumentou de 0,38 Por kilowatt Para 0,62 Acredita Se quiser E tu liga Na ANEL Liga A distribuidora Alega Que venda ANEL Tu fala Tu fala Com o pessoal Da ANEL Te passam Para 10 caras E no fim Ninguém te diz nada É recomposição De custos Então Trabalhar no Brasil Olha Leandro Eu te digo É difícil E a Fê Comércio Então Como estávamos falando Ela está atenta A isso aí Ela está atenta A todas Essas alterações E Principalmente No ramo do varejo Que 55 Se não me falha A memória 56 Sindicato Dos 112 São varejistas Então O maior Braço Braço direito A Fê Comércio É varejo É o segmento Do varejo Certo Faz parte Compõe Além do Cladir Bono Aqui de Farroupilha Compõe também O cargo De Tem o cargo De diretor Da Fê Comércio No Rio Grande do Sul O atual Presidente do Sindicato O Sérgio Luiz Gossi E também O presidente Do Sindicato De Gêneros Farroupilha O Eduardo Fantom Então O Farroupilha Tem três diretores Três diretores Na Fê Comércio Hoje E Caxias do Sul Também São três É Caxias do Sul Tem o Gasparin Que é presidente Da SIC E também é diretor Da Fê Comércio Tem o Ex-presidente Né O Ex-presidente Que também é diretor E agora Não me lembro O nome da senhora Que assumiu Na gestão Dezoito Ali Que é uma senhora Presidente Também ela Tem cargo De Ela de vice-presidente Vice-presidente Até pelo Pelo Pela representatividade Representatividade De Caxias Né E o ex-presidente E o Gasparin Que foi o anterior Ainda presidente Então são diretores Também São diretores Bento Gonçalves Também tem Também tem o ex-presidente E o presidente E o presidente O presidente Ele é vice-presidente E o ex-presidente É diretor É diretor Convidado Também Todos esses aí A não ser presidente São convidadas Tem cadeira cativa Na formação Do conselho diretor Da Fê Comércio Todos os presidentes E sim de lojas Então Todos os presidentes Diretores Ou suplentes Porque tem Hoje São 112 Integrantes Da Fê Comércio São 56 56 diretores Diretores E mais diretores Vice-presidente São 56 E mais 56 suplentes Suplentes 112 cargos Dentro da Fê Comércio Quando esse grupo De trabalho Tem a missão Então de Olhar o comércio Como um todo Sobretudo Como o senhor Colocava anteriormente A questão da tributação De De questões De pautas Ligadas diretamente Ao comércio Atividade E depois eu acredito Que mais pelo convite Também é pela participação Que a gente teve Que nem eu participava Da comissão tributária Participava da comissão Do varejo Porque dentro do Dentro da Fê Comércio Tem N comissões Então até esse ano Esse ano ainda Nós vamos ver agora Na próxima reunião Em quais comissões A gente vai participar Mas eu participei Sempre nos oito anos Participei no CONAT Que é a comissão tributária E na comissão do varejo Além da Copersind Que a Copersind É quem Dá o suporte Para os dissídios Das categorias No Sindiloja Nas localidades Nas cidades Que dá o suporte Para os dissídios Então a gente participava Da Copersind Participava da comissão Do varejo Da comissão tributária Em cima disso Eu acho que o presidente Nos convidou Porque certamente Ele vai querer Que a gente participe Em algumas dessas comissões Com certeza Bom, nós vamos Ao nosso espaço De apoiadores A gente volta em seguida Aqui no programa Cidade Aberta Conversando mais Com o Cladir O Cladir Olimpio Bono Que é diretor Da Fecomércio Um dos três Farropilhenses Que ocupa o cargo De diretor Da Fecomércio Aqui no Rio Grande do Sul A gente volta Em seguida Com o Cidade Aberta De hoje Empório das Carnes Rua Marechal De Odoro Da Fonseca 356 O Empório das Carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higiene A empresa oferece Carne com cortes especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Atradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farropilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças e quartas Tem promoção Para as donas de casa De quinta a domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos E bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas artesanais O Empório das Carnes Está à sua disposição Na rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 Watts 054 99990 0073 Faça a sua transferência Para a Ux E estude na universidade Que está entre as melhores E mais inovadoras Do Brasil São 75 cursos Estrelados No Guia do Estudante Para você escolher Além de toda a infraestrutura Que só uma grande universidade Pode oferecer Acesse Ux.br Barra transferência E saiba mais Ux Pessoas em movimento Consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas Da odontologia Na restauração Da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 3331 Estamos de volta com o programa Cidade Aberta Aqui pela TV Cidade A TV de Farroupilha Tem NET chegando por aí Opa! Nós estamos juntos com você Na NET também Canal 14 A TV que mostra o que acontece Em Farroupilha É nosso convidado No programa de hoje O Cladir Olimpio Bono Que é diretor Da FEComércio Federação do Comércio No Estado do Rio Grande do Sul Estamos batendo um papo Com o Bono também Sobre as atribuições Do comércio e tudo Mas Bono Eu quero aproveitar Pelo teu conhecimento Pelo teu gabarito também A gente sabe que o ano de 2018 Não é o ano maravilha Aliás, muito longe de sê-lo Estamos com problemas frequentes Na economia Na classe política Se acorda Se dorme com uma situação Se acorda com outra situação Enfim, de uma forma geral O Brasil não vai bem como um todo E a gente tem visto muitas empresas fechando Lojas também encerrando atividades Uma situação muito delicada Como é que está em termos de consumo Qual é a leitura que o senhor faz Em termos de consumo No Estado e também no país Leandro, voltando só um pouquinho Sim, à vontade Eu diria que hoje A estabilidade que a gente tem E a falta de confiança A instabilidade A instabilidade E a falta de confiança que a gente tem A nível Brasil Desmotiva qualquer um E desestrutura também Desestrutura E a prova E a prova está Que nós viemos Anos Após anos Sempre se a gente não empata Dá um pouquinho menos Um pouquinho menos E estamos sempre descendo Desde 2014 Que você não tem um crescimento real Entendeu? Então Todo lojista que não tiver estruturado Que não tiver um mercado Fidelizado com o seu cliente Tudo Tem dificuldades hoje Principalmente se trabalhar com recursos financeiros De bancos Que infelizmente ainda Os recursos financeiros Pro comércio A nível varejo É um absurdo São muito altos Se nós compararmos Os índices do INPC Do IPCA Do IGPM E outros índices Então eu te diria Que a nossa visão Que o comércio está Estagnado Ainda Ainda um pouco menos Que o ano anterior Não tem crescido E não tem perspectiva de melhora Por que que não tem perspectiva de melhora? Porque não tem geração de renda Não tem dinheiro A gente vê na nossa loja Os clientes entrando E vê as necessidades desses clientes Todos Têm necessidade E Tem que fazer prioridade Tem que ver as prioridades Ah, eu precisaria disso Mas hoje eu não posso Vou deixar para o próximo mês Eu precisaria aquilo Mas tenho que Deixar para o próximo mês Por que? Grande parte dos empregados Os que estão empregados Estão cuidando do dinheirinho Porque não sabem se amanhã vão ter emprego Não tem uma política Que incentiva empreendedorismo Nós na empresa Nós sempre trabalhamos Em 38 anos de empresa Com 5, 6 projetos De grande monta Trabalhando assim Porque são projetos De 4, 5, 6 meses Um ano Hoje eu te diria Não tem um, Leandro Nenhum Não tem um De investimento Médio Grande Não tem uma reforma Grande Não tem uma instalação De um investimento Grande Isso então O que que Isso que nos leva A esse raciocínio Que não tem como Tu crescer Não tem como O comércio Aumentar Porque não tem Geração de renda Eu sou daquela época Leandro Que renda Se consegue Com trabalho Hoje Hoje as políticas Que tivemos Até então E que ainda A grande parte Continua Gostaria de usar Uma expressão Parece Que o dinheiro Cai do céu Não tem Não tem essa cultura De incentivar A meritocracia Meritocracia Do pessoal Ir para o trabalho Conseguir o seu recurso Hoje a juventude Os nossos filhos A juventude Só pensa em concurso público E ao nosso ver O setor público Há muito tempo O privado Não consegue Mais sustentá-lo Porque com a A baixa geração De empreendedorismo Está diminuindo A renda E diminuindo A renda Hoje Eu te diria Que cada Que cada Funcionário No privado Teria Não Não teria dúvida Em te colocar Que tem dois No público Para Para pagar Cada privado Aqui tem Que pagar dois No público Então alguma coisa Está errada Os números Não fecham Os números Não fecham E milagre Não existe Então alguma coisa Tem que se fazer Esse próximo Presidente Que nós vamos Eleger Ele vai ter Que olhar Seriamente Em cima disso Porque Claro A gente Sabe Que muitas Coisas Precisamos De meio Ambiente Precisamos De Mas se não Há renda Se não Há geração De emprego Se não Há trabalho Não tem Dinheiro E uma hora Vai acontecer Que nem a Venezuela O governo Da Venezuela Está Colocando Cinco dólares Para cada Funcionário Público Para poder Fazer alimentação Por dia Porque não tem Dinheiro Para pagar O salário Para os funcionários Públicos Então nada Conta os funcionários Públicos Mas é o sistema Só estou dizendo Que o setor Público Isso é uma opinião Minha Que o setor Público Não consegue Mais Desculpe O setor O setor Privado Não consegue Mais pagar O público Não tem Mais dinheiro Para conseguir Pagar O salário Do público Porque hoje Além de Ganharem Mais Toda Categoria Pública Ganha Bem mais Que a Privada E A geração De emprego Cada vez Está diminuindo Pode ver Que está aumentando O desemprego Tinha baixado Um pouco Mas agora Começou a aumentar De novo E os investidores Qual é o incentivo Para o investidor Gerar emprego Em Farrofilha Nós já tivemos Empresas Com Exceto A Grande Netramontina Essas empresas Tradicionais Ali Mas No calçado Com dois mil Funcionários Já tivemos O dobro No passado Já né Hoje Qual é a empresa De calçado Quantos funcionários Tem no calçado Em Farrofilha Extremamente enxuto O setor Na malha Olha as malharia Claro Nós temos malharia De renome Em Farrofilha Mas quantas Tinha Leandro Olha quantas Tem hoje E assim Tu pode pegar O comércio O comércio Se tu for olhar Os comércios Tradicionais Que nós tínhamos Quem não se lembrou Do Ruarro Do nosso tempo Do Ruarão Eu não conheço Não foi na minha época Mas enfim O pessoal comentava muito Do Ruarão Aqui onde é que é Onze lojas Tinha O Ruarão O Ruarão Era ali Na frente Da Da Delta Sul Onde é a Delta Sul Isso ali Onde é a Delta Sul Então são N N segmento N empresas familiares Deportes Que nós tínhamos Na cidade E que não tem E hoje a gente vê Empresas pequenas Abrindo Todo mundo Começa pequeno Nada quanto os pequenos Acho que Quanto mais gente Estiver empreendendo E tentando levar Para frente Melhor Mas Fechando Eu te digo Que a metade Em dois anos Não sobrevive a metade Dessas empresas Que abrem hoje Porque Falta de Falta de 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 vendas Por falta de Geração De capital De emprego E renda E também Os custos Hoje Para te manter Uma empresa Se tu não tiver Capital próprio E Alicerçado Ali Os Custos Alugais São altíssimos E a carga Tributária Nesse fala Ela sufoca Todos Que o Simples Nacional Essa última Reforma que fizeram Foi para pior Então É o chamado Simples Complexo Nacional Simples Complexo Nacional Porque tudo Que é feito No Brasil Até então É para arrecadar Mais Eles só Pensam em Arrecadar Mais E o nosso Empreendedorismo Está nesse Jeito Aí Mas Aí que se Entra Numa Questão Importante Presidente Bono Porque O que a gente Percebe É o seguinte O governo Tem dificuldade Ou seja A maior Empresa do Brasil É o governo Federal Que está Quebrado O governo Vai fechar O ano Vai fechar o ano Com um déficit Gigantesco O governo Pode Agora Uma empresa Privada Não pode Fazer isso Então O que que acontece O governo Não consegue mais Dar conta Das suas Despesas A receita Tem um nível As despesas Estão lá em cima Não consegue mais Dar conta Começa a tributar Começa a tirar Cada vez mais Da classe empresarial Dos empreendedores Do Brasil Uma hora Corre o risco Desta De quebrar Mesmo Toda Essa estrutura O empresário Não vai mais Conseguir suportar Bono Eu até Não acredito Quebrar Não Mas Quebrar Porque A vocação Nós temos Empreendedores Ali No Brasil Olha um exemplo O seu Adelino O seu Adelino Colombo Olha o empreendedorismo Olha o que ele conseguiu Para uma região Para farrupilha Enfim Nós temos Empreendedores Ali Que se eles Enxergaram Um horizonte Lá no fundo Ou tiveram Algum incentivo Eles conseguem Reverter a situação Só que Para isso Os nossos Governantes Eles tem que pensar Em quem trabalha E em quem gera renda Porque se não pensar Em quem trabalha E quem gera renda A situação Vai ficar cada vez pior Tende a piorar Tende a piorar Para a gente fechar Esse bloco Bono Então em termos De economia Para o setor Do varejo Para o comércio Vacas magras Até o final do ano Olha Na minha perspectiva Nós vamos Se arrastando Porque até Uma copa do mundo Também ajudou Agora vem as eleições Em outubro E assim Cada Nós temos Depois vem o carnaval Depois vem o carnaval Nós temos sempre Um fato novo Na frente E sempre Que prejudica O comércio A lenda Voltando de novo A lenda Falta de renda A lenda Falta de geração De dinheiro Sem dinheiro Você não consegue Absolutamente nada Fazer nada Com certeza O Cladir Bono Vai continuar conosco Aqui nos estúdios Da TV Cidade Para a segunda edição Do programa Cidade Aberta Nós fechamos aqui Esta primeira edição A gente voltará Ao longo da programação Da TV Cidade Falando mais sobre O comércio De farroupilha Também E alguns assuntos Importantes Que são um tema De discussão Aqui para A comunidade De farroupilha Fala-se Projeta-se Uma ampliação Do estacionamento Rotativo pago Na área central Da nossa cidade E também Como está o trânsito Eu tenho ouvido E visto Muitas pessoas Se queixando Do trânsito Em farroupilha E o Bono Pelo conhecimento Que tem Também poderá Emitir suas opiniões A gente volta Na sequência Da programação Da TV Cidade Tratando destas E outras temáticas Então Fica aqui conosco Até o próximo Encontro Com a segunda edição Do programa Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas